Do tempo do vinil, eu era mais feliz Hoje é tão estranho, download acabou Cadê a capa, cadê o tempo da galeria Que eu gastava todo o meu dinheiro E eu fiz cibói pra comprar um novo disco Que era de vinil A vitrola rodava o meu coração Batia Hoje é tão frio, hoje é tão frio E o download acabou a emoção A vitrola rodava o meu coração